Luísa da Silva, nascimento de 20 anos, foi assassinada com pelo menos 8 facadas na frente da filha de apenas 2 anos de idade. No município de Piracuruca, a mais ou menos 190 quilômetros da capital Terezina. O principal suspeito é o esposo, identificado como Bilu. Segundo informações do delegado Ricardo Freitas, o crime ocorreu por volta das 6 horas da manhã, após vizinhos terem ouvido a discussão entre o casal. Diante de tanta violência, familiares de vítimas se sentem inseguros. Essa senhora, que não quis ser identificada, ainda sofre a morte da filha de 21 anos, assassinada pelo companheiro em agosto deste ano. A família também recebia ameaças. Foi uma perca muito grande, a gente ficou muito triste, porque eu nunca imaginava, já que era em 21 anos, a pessoa tinha tudo para viver, para cuidar do filho dela, um filho de 7 meses agora, o neném. A gente está sofrendo, a gente fica preocupado, porque há passado dois meses e ele nunca foi preso, e a gente fica preocupado, né? Porque ele pensa que todo mundo esqueceu, e de repente ele resolve aparecer. Ele anda por aí livremente, todo mundo. Tem gente que ligou até para a televisão já para dizer que viu ele por aí. Sobre tantos registros de violência contra a mulher, a delegada Vilma não associa isso a um crescimento, e sim a uma mudança cultural. Muitos dos crimes se devem ao fato do companheiro não aceitar o fim do relacionamento, um comportamento machista e ainda mais forte nas cidades do interior. A cultura machista, ela está sofrendo uma, vamos dizer, uma forma diferenciada, porque ninguém discutia hoje a igreja, as escolas, as universidades, esses elementos que compõem a sociedade civil, se preocupam em mudar esse comportamento e mudar o perfil da sociedade civil, que era machista para uma sociedade equilibrada entre homens e mulheres.